Uma mulher, irmã de um dos principais criminosos aqui na Paraíba, foi presa na manhã de hoje durante uma operação da polícia na cidade de Bahia. Jaceline Marques tem os detalhes. E foi por causa de quê, Jaceline? Cadê Jaceline? Jaceline, só por ser irmã do bandido, não é motivo para ser presa. O que é que essa bendita aprontou, mulher? Me conta. Oi, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira. Operação Fraternitos. Por que esse nome? Eu explico já, já. Primeiro eu vou conversar com o doutor Diego Garcia. Foram sete prisões no total. Aqui, até o momento, já chegaram três, entre eles uma mulher. Qual a participação dessa mulher nessa operação? Delegado, boa tarde. Seja muito bem-vindo, doutor Diego Garcia. O delegado, o adjunto aqui do seccional, doutor João Paulo Amazunas. Boa tarde. Operação Fraternitos, operação aqui em parceria com a polícia militar, cujo nome faz referência justamente a um dos alvos dessa operação, que é essa mulher, irmã da liderança 01 hoje, dessa organização criminosa que atua aqui nessa cidade. E no total aí de sete alvos foram presos hoje. Alvos esses responsáveis pelos armamentos da referida facção, bem como pelas execuções de ordens dessa liderança, dentre as quais os crimes de homicídio e a expulsão de moradores aqui na cidade de Bahia. Olha, Paulo, o que ainda não divulgamos e vamos divulgar agora com exclusividade é que um cabo do Exército, é isso? Ele é cabo ou ele é sargento do Exército, que está preso aqui também nesse momento? Sim, um cabo do Exército, infelizmente, foi apurado sua participação em alguns desses crimes, seu envolvimento com essa organização criminosa, mas desde já destacar total colaboração das Forças Armadas com a prisão desse indivíduo. Então, tivemos essa parceria que foi importante também para levar esse indivíduo à prisão no dia de hoje. Conversar com o doutor João Paulo Amazonas, daqui a pouco a gente volta a falar com o coronel. Doutor João Paulo Amazonas, uma grande prisão, três grandes prisões estão aqui. Tem um, inclusive, que já está com o Wi-Fi, com a pulseira nos pés. Pois é, esse indivíduo de alta periculosidade, Jean, já responde por outros delitos. Estava recentemente preso, teve a oportunidade, o benefício concedido da semiliberdade com o uso de tornozeleira, mas não adianta, né? Voltou a delinquir, estava envolvido novamente com crimes de alta gravidade, entre eles homicídios, apurados por doutor Diego Garcia, equipe do Núcleo de Homicídios. Então, é uma operação bastante importante para a cidade de Bahia, mais uma. Agradecer a população que vem contribuindo com o nosso trabalho e me colocar sempre à disposição. É importante ressaltar que os números aqui da cidade de Bahia estão em franca decadência, os números criminosos, no mês de junho, no mês de maio para cá, estamos com diminuições expressivas do número de crimes violentos, letais e intencionais. Isso demonstra o nosso trabalho da polícia militar no combate a essa criminalidade, essa parceria entre as forças de segurança, que vem resultando nesse trabalho. A população já vem sentindo a diferença quando nos encontra na rua. Inclusive, faz agradecimentos, vem ressaltando o trabalho da polícia civil, da polícia militar aqui na cidade de Bahia. Podem contar conosco, o trabalho não vai cessar. Esses três devem passar para a audiência de custódia ainda hoje? Eles serão encaminhados para exames e logo após serão direcionados para carceragem. Nós não sabemos, depende do judiciário, se hoje ou amanhã. Vou conversar aqui com o comandante da região aqui, o coronel Sena, que essa polícia militar e a polícia civil têm feito um grande trabalho de integração aqui, e tem dado certo, a violência tem diminuído a cada dia. Me diga uma coisa, quando o senhor chega para uma operação que pega os nomes, que vê que são as mesmas figuras, como é que o senhor se sente vendo que sempre vocês estão combatendo o crime, mas infelizmente estão voltando de novo para as ruas? Primeiramente, a parceria exitosa entre a polícia militar e a polícia civil aqui na cidade de Bahia tem dado resultado e a sensação de segurança volta a ser presente dentro dessa sociedade que tanto necessita desse apoio institucional das forças de segurança. É lamentável quando a gente faz uma prisão, depois volta a fazer a mesma prisão, dos mesmos elementos que cometem os mesmos crimes, ou crimes mais gravosos, como é o caso do dia de hoje. Elementos, como disse o doutor Diego, doutor João Paulo, essa parceria tão exitosa na prisão de elementos perigosíssimos, como bem disse o doutor Diego, na hierarquia do crime aqui na cidade de Bahia, perigosíssimos. Então a sociedade ganha com isso. Bom, capitão Adjaio está aqui com ele também, todos eles fizeram parte. Eu saio aqui, Paulo Neto, para mostrar aqui esses homens que têm feito um grande trabalho aqui em Bahia e que, graças a Deus, mais uma grande operação, trazida desta vez com exclusividade, para dar aí, ó, uma sensação pelo menos de segurança na cidade. Eu volto contigo, viu, Paulo? E tem que ser assim, né, Jacelina? Tem que ser assim porque Bahia, Cabetelo, Cabetelo, Bahia, hora é um, hora é a outra, e um caso como hoje, foram as duas cidades, já no início do programa, sendo destaques. Uma, não pela violência, mas sim pela ação da polícia, por essa operação extremamente exitosa. Santinha, menina, não era, rapaz? Santinha, o outro, faz uma coisa aqui, né? Que não serve de porcaria nenhuma. Eu não posso perder a oportunidade. Bota em tela cheia, papinha, papinha. Ô, rapaz, que maravilha. Olha aqui, ó, a camisa azul do Chelsea, Chelsea. Olha, olha para baixo. Rapaz, isso funciona de quê? Me diga. Isso funciona de quê? A não ser para tirar dinheiro dos cofres públicos, dinheiro meu, dinheiro seu, para um monitoramento que não serve de nada. Parabéns à polícia mais uma vez, viu?